Aplausos Aplausos Quando eu morri em dezembro de 1972 Esperava ressuscitar e juntar os pedaços da minha cabeça Um tempo depois Um psiquiatra disse que eu forçasse a barra E me forçasse pra voltar à vida E eu parei de tomar ácido licético e fiquei quieto Lambendo a minha própria ferida Sem saber se era crime ou castigo E se havia outro cordão no meu umbigo Pra de novo arrebentar Pois eu fui puxado a ferro, arrancado do útero Materno e apanhei pra poder chorar Quando eu morri Suando frio, vigi Hendrix Tocando nuvens distorcidas Eu nem consegui falar E depois por um momento o céu virou um fragmento Do inferno em que eu tive de entrar E depois eu fui puxado a ferro, arrancado do útero E depois eu fui puxado a ferro, arrancado do útero Eu sentia tanto medo Eu sentia tanto medo Para agarrar Noites de garras de aço Me cortavam em mil pedaços E no outro dia eu tinha de me remendar E se a vida pede a morte Talvez seja muita sorte Eu ainda estar aqui E a cada beijo Do desejo Eu me entorpeço E me esqueço De tudo que eu ainda não entendi E se a vida pede a morte E se a vida pede a morte E se a vida pede a morte